A campanha Agosto Verde Claro está acontecendo este mês em todo o país como forma de sensibilizar a população para a prevenção da leishmaniose uma doença infecciosa causada por parasitas que pode afetar cães, gatos e humanos Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem da Camila Leal A campanha Agosto Verde Claro é uma iniciativa para aumentar a conscientização sobre a leishmaniose uma doença parasitária transmitida por mosquitos flebótomos Durante o mês de agosto, várias ações são promovidas para informar a população sobre a prevenção, os sintomas e o tratamento da doença A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero leishmania transmitidos por mosquitos flebótomos A doutora Estela Santos explica os principais sintomas e suas características Os primeiros sintomas que os animais tendem a apresentar é o aumento das unhas Esse crescimento excessivo, alterações oculares e alterações em pele As alterações dermatológicas são as mais comuns Que é um processo de escama ativo na pele, lesões em ponta de orelha, lesões em focinho Esses são os sinais mais comuns que a gente vê aqui na clínica, na Vila Pet e nas ruas mesmo dos próprios animais que são contaminados pela leishmaniose Então assim, não só problemas de pele, mas como alterações laboratoriais a partir dos exames é identificado caracterizando a própria leishmania, que vai acontecendo e mudando toda a fisiologia do próprio animal O tratamento da leishmaniose depende da forma da doença A escolha do tratamento deve ser feita por profissionais de saúde, considerando a gravidade e a resposta do paciente Primeiro nós fazemos o próprio diagnóstico, que é a partir tanto de um exame parasitológico ou sorológico ou molecular Na clínica a gente faz o método sorológico, que é um teste rápido A partir desse teste rápido, nós fazemos o PCR quantitativo para a gente saber a carga parasitária da leishmania na corrente sanguínea do animal Diante disso, da quantidade que a gente sabe da carga parasitária desse animal Nós fazemos o estadiamento da doença, levando em consideração os sinais clínicos que o animal apresenta e caracterizando, ele está no estágio 1, ele está no estágio 2, ele está no estágio 3 chegando até no estágio 4, que é o caso mais grave da leishmaniose A partir desse estadiamento, nós iniciamos e introduzimos o tratamento com medicações A prevenção inclui o uso de repelentes, proteção física contra picadas de mosquitos e controle ambiental para reduzir a população de insetos Hoje nós temos nas clínicas e em casas de rações as vendas de coleiras repelentes e também de repelentes de uso tópico Então essa é a forma de prevenção Antigamente nós tínhamos a vacina que era distribuída em todas as clínicas e a gente fazia o uso, só que foi retirada do mercado justamente devido a sua baixa eficácia Então saiu novos estudos relatando que essa vacina que nós estávamos utilizando que era liberada pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa, que ela não fazia efeito não estava fazendo efeito contra o próprio protozoário Então a partir disso foi retirada do mercado Então hoje a gente só tem coleira repelente, repelente de uso tópico para fazer o uso e a prevenção tentando evitar com que esse flebótomo pique o nosso animal A partir do momento que a gente entende que cuidar do nosso animal é cuidar de nós mesmos nós temos algumas ações, dentre elas fazer o descarte do lixo orgânico de forma correta porque o lixo, querendo ou não, o lixo acumulado em terrenos baldios são ambientes propícios para transmissão desse vetor na verdade é o local que ele gosta de usar para se reproduzir Então a partir disso a gente vai fazendo essa conscientização manter os terrenos baldios limpos, evitar esse acúmulo de matéria orgânica que faz com que esse próprio mosquito use aquilo ali para se reproduzir É utilizar repelentes também, nós, a partir desse horário da noite de 5 horas, 6 horas, utilizar repelente não só na gente, mas também no nosso animal É uma forma também da gente se prevenir, prevenindo com que o mosquito pique o nosso animal A leishmaniose é essa doença que é endêmica no estado do Piauí em outras regiões também do país e é conhecida popularmente como o calazar principalmente aqui no estado do Piauí as pessoas conhecem como calazar é uma doença infelizmente bastante comum, que não tem cura e portanto é necessário esse cuidado essencial, não só com os nossos animais domésticos gatos e cachorros, mas também para com a nossa própria saúde como alertou aí a doutora Estela Antes existiam aí no mercado algumas vacinas disponibilizadas que ajudavam a combater um pouco dos sintomas da doença nos animais mas hoje essas vacinas por uma questão de saúde, enfim, de estudo científico aprovação aí mediante os órgãos responsáveis não estão mais disponíveis no mercado e de fato esses pontos aí elencados pela doutora Estela o cuidado com a própria limpeza doméstica, uso de repelentes e também a proteção dos nossos animais é o que tem sido essencial para afastar esse mal das nossas residências da nossa saúde, do nosso meio, não só o meio pet entre gatos e cachorros mas também afastar dos humanos, sabendo que é uma doença perigosa não tem cura, ela pode ser sim tratada, mas é uma doença que não tem cura e portanto precisamos aí ter essa conscientização